Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Advogado diz que ficante de Daniel foi coagida a limpar cena e ameaçada. MP denuncia jovem que ficou com o jogador Daniel em festa por fraudar provas do crime. Eveline Perusso, de 19 anos, foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná, MPPR, no caso da morte do jogador de futebol Daniel Correa. O nome dela não havia sido apontado na lista de pessoas indiciadas após o fim do inquérito policial. Contudo, o promotor do caso, João Milton Salles, decidiu incluí-la na denúncia. Eveline responderá por denúncia caluniosa, fraude processual e corrupção de menor. Segundo o promotor, durante o depoimento que prestou sobre o caso, a jovem indicou Eduardo Porcote como uma das pessoas que teria agredido Daniel na casa da família Brites e que teria entregado a Edson Brites a faca que ele usou para matar o jogador. Porcote chegou a ser preso temporariamente, mas foi liberado após a investigação concluir que ele não teve participação em nenhuma etapa do crime. Ela dolosamente atribuiu conduta criminosa a esse rapaz. O que eu tenho é um fato concreto. Restará saber agora o que teria motivado essa atitude, disse o promotor. A promotoria aponta também que Eveline seria uma das pessoas que ajudou a limpar o sangue do jogador e outros vestígios do crime que estivessem pela casa, o que é considerado fraude processual. Ela será denunciada por corrupção de minores, pois uma das pessoas que estavam na casa era menor de idade e teria sido coagida a também limpar as provas do crime. O advogado de defesa, Luiz Roberto Zagonel, disse que recebeu com extrema surpresa a denúncia contra Eveline. Para o criminalista, a cliente foi coagida por Edson Brites a limpar as provas do crime na residência da família e prestou um depoimento coerente com tudo que teria visto na casa. Eveline ajudou de forma preponderante nas investigações. É importante salientar que não foi ela quem trouxe a figura de Eduardo Porcote para o crime. Ela foi a terceira pessoa a falar sobre a participação dele no crime, depois de Edson Brites e ainda outra testemunha. Porcote é inclusive um dos que aparece na reunião com a família Brites em um shopping logo após a morte do jogador. Em relação ao crime de corrupção de Menor, Zagonel aponta que, assim como Eveline, a menor que estava na casa foi obrigada por Edson Brites a limpar vestígios do sangue do jogador pela casa. Vamos aguardar ela ser citada para apresentar defesa própria e vamos apresentar todas as provas que apontam a inocência dela, afirmou o advogado. Amiga de Elana Brites, filha do assassino confesso do jogador, Eveline disse que foi a amiga que a apresentou para Daniel. Os dois teriam se beijado durante a festa de aniversário de Elana em uma boate de Curitiba, antes do grupo continuar a comemoração em São José dos Pinhais. Daniel Correa, de 24 anos, foi encontrado morto numa área rural do Paraná no fim de outubro. Daniel passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Curitiba, Botafogo e Ponte Preta. O Meia tinha contrato até dezembro com o São Paulo, que havia emprestado o jogador ao São Bento. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.